Bom dia galera, bom dia, tudo bem? São 9 horas, hoje dia 25 né, dia do motorista, dia do motorista em geral Estamos aqui no bairro São Braz, próximo a Santa Felicidade, no estado do Paraná Próximo de Curitiba aqui, é um dos bairros conhecidos da região aí de Curitiba Estamos na rua Vereador Tau do Túlio, vou mostrar um pedacinho aqui de Santa Felicidade pra vocês, que é a minha região Não é propriamente o lugar onde eu moro, mas é onde a gente convive né, tudo, trabalhar, vem buscar as coisas, comprar as coisas Ali é o posto aqui da frente onde mora, onde trabalha o meu amigo, o Leandro O Leandro é um amigo virtual meu, que conheci ele essa semana aí, ele tem uma loja de conveniência ali no posto Deixa um abraço pra ele aí, o Leandrão Aí Leandro, faz um fiado aí nessa loja aí pra nós aí Olha, ele trabalha nesse posto ali ó Tem uma lojinha de conveniência aí Vai aumentar ali, vai ficar chique, vai ficar bonito aí hein Leandro Faz um fiado aí no café pra nós Vamos passar um pouquinho aí Essas ruas aqui foram revitalizadas Fizeram calçamento aí de Pra ciclista Ficou bem bacana aqui Duplicaram essas faixas aqui né Aqui tem um Essa região aqui galera É de Santa Felicidade É uma região Praticamente uma colônia De imigrantes italianos Então A maioria que tem aqui Tudo São descendentes de italiano E Tem um bosque São Cristóvão Fazem a festa do vinho, festa da uva Festa da polenta Comidas Típicas italianas Aqui embaixo tem um bosque A gente já foi na festa aí É bem legal Entrada do bosque ali E Inclusive tem uma irmã minha Casada com italiano Com esmanhoto Ivanete Então essa região aqui É uma região colonizada Pelos italianos Tem muita coisa pra falar Mas é É só buscar aí na internet Cês acham Que é conhecida como O bairro gastronômico de Curitiba Por causa dos restaurantes Restaurantes muito famosos No mundo todo Que são Dão Antônio Madaloso Cascatinha Então vários outros restaurantes Então quem vem a Curitiba E não vier em Santa Felicidade Nos restaurantes É como ir em Roma E não ir lá na Basílica de São Pedro Ir em Paris E não ir na Torre Eiffel Ir na China E não ir na Muraia da China Então é mais ou menos isso Então quem vem em Curitiba Praticamente É Quem é de fora Vem a passeio E tal Evidente Tem que Tem que vir em Curitiba Tem que vir no restaurante No Dão Antônio No Madaloso No Veneza No Cascatinha Os pratos ali É coisa muito simples Eu quando era moleque Trabalhei de garçom muito Trabalhei no Velho Madaloso No Novo No Dão Antônio O Dão Antônio Se eu não me engano É considerado O maior restaurante do mundo Em extensão Aqui é o Vinho Santa Felicidade Vocês estão vendo aí À esquerda Tem vinhos aí Aqui ó Começam já os restaurantinhos São pequenas Como fazer Taverninha Taverna Caberna Taverninha Restaurante É uma variedade Muito grande aqui Aqui é a Catedral Paróquia Vou mostrar aqui pra vocês Vê ó Santo Felicidade Venha almoçar Almoço italiano Dia 2 do 8 Essa aqui é É a rua de Paralelepipedo Manoel Ribas Meu filho trabalha aqui Pertinho Aqui ó Vinhos Vinhos do Origã Vou entrar ali Pra vocês darem uma olhada Aqui ó Então aqui Aqui tem a venda de vinhos E tal Ó a vinícola aqui Praticamente Bem bonito Também é o ponto de Turismo Bem bacana aqui Ó Ela tem um tonelzão de vinho Chama atenção Construção antiga Super bacana aqui Aqui na entrada Também tem uma carroça Tá vendo ali ó Com tonel de vinho Pessoas Pessoas tradicionais Aí do local Ó meu filho Trabalha aqui do lado Na boticária Aqui ó O Dom Antônio Vou mostrar pra vocês O restaurante O Dom Antônio Já trabalhei De garçom aí Isso é muito grande Tem um pátio enorme Tem vários salões Aí de Vários salões Aí de Pra festa Recepção Um restaurante Muito chique Aqui Estacionamento Aqui Lá pra trás Muita coisa Esse aqui Se não me engano Eu não sei como é que tá Agora não acompanho mais Mas é É considerado o maior restaurante do mundo Muito pro Dom Antônio Aí O meu filho Meu filho Ele já pediu vintão Vem morder Olha lá Ele lá De preto ali Vai me arrumar vintão Nunca eu vou pra praia Hoje Aqui é essa Casa dos Arcos Aí também Uma pizzaria Restaurante Conhecido aí Muito antigo Também Bastante antigo Aí Tradicional Aqui é piquenique Com barzinho aí Que o pessoal fica ali fora também Espanificadora Tem umas áreas de artesanato Lembrancinha Vou entrar no estacionamento Do Madaloso Vou mostrar pra vocês Aqui ó Que é o novo Madaloso E a entrada dele Tem vários salão Salão aí Festa Então juntas Às vezes Muitas Muitas festas Juntas Comemoração Muito bem conhecido Aí Vou dar uma passadinha Pra vocês verem Mais ou menos Bem bacana E ali na frente Se vocês verem Ali Vocês vão ver O velho Madaloso Onde eu trabalhei De garçom Esse Laranja Meio laranja Meio salmão Tá vendo ali Ali é o velho Madaloso Aqui é o artesanato Banquinho Ali tem um outro restaurante O siciliano Esse é o aranjado Ali ó Aqui também tem mais um Toscana Esse é o preto Restaurante show Aqui é o siciliano Aqui tem mais uma cantina Aqui da família Fananelli Essa aqui também É uma cantina Italiana Pra vocês verem Embarcando Há outras cantinas Aí ó Ali na frente Tem os vinhos Do origão Também É um ponto De Que vem bastante Turista Também Visitar Passear Tem o Aqui tem mais um Fireball Ali Tem uma cascata Tem Homenagem A imigração Italiana Tem vários Vinhos Vários Aqui vem muito Turista Viu A gente Tá acostumado A gente Tá tão acostumado Que a gente Quase nem Vem mais Nesses lugares Deve ter vontade De vir passear Na roda gigante Aí ó Tem bastante Produtos Aí pra vender Tem até um carro Velho Um canhambé Que forte Não sei Que ano Que esse Ford Alguém Me ajuda Aí Bacana Né Aqui tem mais Uma cascatinha Ali ó Pra vocês verem Brindando Vinha família Do Ligão Desde 1883 1800 Aqui tem mais um Negócio Com parque Diversão Jançada Aí Bem demais Lá pra baixo Nossa Vai até Lá embaixo Mas eu só vou Até aqui Tem o peixe frito Também Restaurante Antigo Que é conhecido Aqui Aqui tem mais O móveis Campo Largo Essa carpintaria Aqui também É muito Antiga Tem até um Amigo meu Virtual Daí São Júlio Estadeu Antigo Pra caramba Isso Carpintaria Aqui Aqui tem Aqui antigamente Tinha um avião Que ficava no meio Dessa Dessa praça Aqui Sabe Eles tiraram Era um avião Com restaurante Nesse trevo Aqui Ali no meio Tem um busto Ali Em homenagem A imigração Italiana Também Vamos voltar Agora Meu filho Vai pra praia Com esse tempo Vê se pode Tempo Chuvoso Essa casa De pesca Aqui Também É muito Antiga Desde que Eu vi em Bracá Já existe Mais de 38 anos Aqui tem Esse negócio De informação Turística Essa aqui É Santa Felicidade Parte dela É evidente Que bem maior Se expõe Então passando Mais pela Pela parte Da rota Turística Onde costuma Passar Os ônibus Turista Por essa rota Aí Então Os principais Lugares Aqui tem Os parques Também Tem Várias Cantinas Vários Restaurante Pequeno Passar Pra mostrar Pra vocês Por baixo Eu gastando Gasolina Pra mostrar Cidade Pra vocês Tá bom Não é brincadeira Eu já Tive que vir Passar Por aqui Aproveito E fazer um Videozinho Pra vocês Aqui é Via Vêneto Aqui fica o meu Dentista Tem um Posto de saúde Aqui Aqui é o terminal De ônibus Terminal Santa Felicidade Ali Ali O terminal do ônibus E esse amarelo É a rua Da cidadania É uma extensão Da prefeitura Que foi Feita em Curitiba Onde Tem ali Um pouco Do ministério Trabalho Tem O cine Tem oficina De dança De curso Tirar documento Então tem É uma extensão Da prefeitura E é bem bacana Tem a praça Aqui Tem uma feirinha Hoje ali Feira livre Bora comer Pastão de feira Aqui é o terminal Do ônibus Tudo coberto Tudo digital As paradas De ônibus Tudo regular Com banco Bem cuidadinho Tem que ter alguém Cuidando Senão não funciona O pessoal bagunça Tem o Guairo Municipal Que cuida Tem os zeladores Que como eu sempre digo Tudo que é público Se não tiver alguém Cuidando Vira uma bagunça Tem que sair um pouco A região que eu mais Mais ando Por aí Tem lá O Galpão Ventania Onde a gente sempre Tá indo lá Comer uma Uma costela Às vezes Um ponto conhecido A gente vai lavar o carro Às vezes lá Tomar uma cervejinha E às vezes Vamos dar uma passeada Por ali Almoçar Do ladinho de casa Pertinho mesmo Esse carro aqui É bom gente É um Megane Grand Tour É um carro Que é um grande Grandinho Saiu de linha Já né Mas diz que é bem Completão esse carro Olha aí Esse Megane Grand Tour Essas árvores aqui Na época da primavera Fica tudo Floridinho Floridinho não né Fica um verdinho Assim né É muito bonito Que é um cemiteiro Vou passar Um cemiteiro Seis Lindo Aqui é um cemiteiro Bem na frente Bem na frente ali Cemiteiro Santa Felicidade Ó escrito lá Tu és pó Em pó retornarás Gênesis 319 Ali onde tem aquela igreja universal Lá ó Era a delegacia Era tudo do segundo Décimo segundo distrito Agora a igreja universal comprou Baratinha Pense Isso aqui é uma das Das regiões mais Caras que tem De Curitiba E região Deve ser milhares Agora a delegacia Ficou do lado ali E eles compraram ali Uma boa parte Do Desse terreno aí Ele é É a Grito universal Tem um Lá no centro de Curitiba Na Avenida 7 de Setembro Ah isso aqui Queria mostrar pra vocês Também é um Veneza Restaurante Bem bacana Aqui também Mostrar Mostrar tudo Né Aqui ó Ele É interessante Que caiu Uma cascata De água No vidro Quando tá Funcionando ali Toda A cortina Dele Todo ele Recortinado Por água É bem bonito Aqui também Vem bastante gente É um restaurante Bem frequentado Também Tem um castelinho Tem um bosque Então a cortina dele Nesse vidro ali Ele escorre água Então fica uma cortina De água Aqui tem mais uma mansão Mansão de eventos Ali diz que foi amaldiçoado Tudo que monta ali Nada tá certo Diz que era de uma briga De família Por causa de herança E coisa Diz que a A velhinha amaldiçoou Aquele lugar ali Diz que Nada Nada iria dali É verdade O que já montaram De coisa ali Não tá no gibi Aqui ó Do lado aqui Tem um educandário Vou mostrar pra vocês Ó Aí tem um educandário Era pra criança pequena Ali tem um colégio Francisco Zardo Conhecido aí também Da região Voltando lá O assunto Daí a A mulher falou Que o lugar ali Ia ser amaldiçoado Que nada funcionaria Ali E pior que é verdade Nada funcionou Até agora ali Eles montam o negócio Aqui Alguns dias já O negócio Não vai pra frente Quem acredita nisso Ou não acredita Ali antigamente tinha Pacatotas A lanchoele Bastante Badalada Que a galera Curtia Anos 80 Ali Era o que tinha Pra nós Antiga Pacatotas Loteria Aqui onde eu compro as coisas Pros cachorrinhos Nós gastando Tive que comprar uma casinha Pra minha cachorra Essa pizzaria bacana Também Alaranjada Parar no panificador Ali Tomar um cafezinho Devei a vó dentro No serviço Já E agora vamos ali Tomar um café E encerrar o vídeo Galera Um abraço Obrigado Pra vocês acompanhar Conhecer um pouquinho Aqui Na região Que eu moro Eu moro ali Em Campo Mago Mas aqui A gente A gente já vai lá Só pra dormir Praticamente Porque A maioria das coisas A gente faz por aqui Então cheguei No panificador Aqui Tomar um café Tem um buffet De café Aqui bem bacana E vamos tomar um cafezinho Valeu galera Até depois Um abraço Obrigado Dá um curto No vídeo Quem gostou Compartilha Comenta E se inscreve No canal Valeu galera